Slipirata! Esforçado! Pra que mentir, fingir que perdoou Tentar ficar amigos sem rancor A emoção acabou, que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que usar de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel, devagarzinho flor em flor Entre os meus inimigos, beija-flor Eu protegi o teu nome por amor Em um cor de nome beija-flor Não responda nunca, meu amor, nunca Pra qualquer um na rua beija-flor Que só eu que podia, dentro da dor ele afria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendia o choro e aguava o bom do amor Prendia o choro e aguava o bom do amor